Acho que a gente tem que buscar o nosso espaço, né? Primeiramente, conseguir um espaço dentro do grupo, dentro do elenco ali que o professor acha que possa ser convocável, né? Digamos assim. E por que não, né? Talvez tendo um pouco mais de tempo ali de jogo, podendo dar o meu máximo, dar o meu melhor, porque, como eu falei, cheguei por méritos, sei da minha qualidade e espero conseguir meu espaço também. Tem sim. Até pela qualidade e quantidade de jogadores que tem ali na frente, né? A gente sabe que a seleção está bem servida de atacantes e o seu nome está sendo lembrado, assim. Quer dizer que algo bom eu pude deixar lá, né? Espero que possa ser mais uma de tantos que venham pela frente aí. Espero estar, como eu falei anteriormente, estar cravando aí um espaço na seleção. Tchau, 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 tchau.